E aí, galera, começando aqui mais um vlog, vlog de Zaquintos agora. Pô, acabamos de terminar o vlog de Que Falou, né? Inclusive, se você não sabe, esse é o quarto vlog, quarta ilha grega que a gente está fazendo. A gente começou lá para o Santorini, clica aí para acessar o vlog de Santorini. Depois, Mykonos, clica aí para ver o vlog de Mykonos. E depois, acabei de terminar o de Que Falou, né? A gente acabou de chegar lá de Que Falou, né? Uma hora e vinte, uma hora e meia, deu o ferro de ir lá para cá. São ilhas bem próximas, né? Inclusive, se você vem para Zaquintos, tem que juntar a Que Falou também. Foi nove euros por pessoa, esse ferro de Que Falou, né, para Zaquintos. Acabamos de chegar, acabamos de pegar o carro alugado. A gente já tinha ajeitado lá do Brasil com uma empresa. Enfim, são umas sete e pouco da noite. Ainda está claro o sol aqui, né? Baixa só lá para as nove. Chegamos aqui no Leeds Boutique Hotel. Fica aí uns quinze minutinhos do cortinho, de onde chegam os ferros lá de Que Falou, né? Que é de onde a gente veio. O quarto do hotel até que é simples, mas ele é muito bem localizado. Ele tem uma estrutura ótima. Tem uma piscina linda que eu vou lá, se eu marcar, vou mergulhar agora à noite mesmo. E pertinho, pertinho mesmo daqui, tem o portinho, onde saem os passeios para a Navajo Beach, que com certeza é você que vai vir aqui para Zaquintos. Provavelmente você que está vendo esse vídeo e está pensando em Zaquintos, você vai nessa praia. E também, caminhando dez minutinhos daqui, tem uma enseada, tem um penhasco ali, um lugar de snorkeling perfeito. Vou mostrar para vocês ainda nesses próximos dias. E aos pouquinhos vou mostrando mais o hotel para vocês. Teve um atendente super legal que atendeu aqui a gente. Eu estou achando, assim, alguns gregos, boa parte deles, assim, um pouco parecidos com os italianos, sabe? Falam alto, às vezes um pouco ranzinza, sabe? Estou achando, assim, boas semelhanças entre eles. E aí, galera, acabamos de comprar nossos tickets para a Navajo Beach e Blue Caves, 15 euros por pessoa. Estamos aqui esperando o horário, parece que o primeiro barco está às 10. A gente vai no primeiro barco e já estão chamando a gente. Vamos lá. Meu Deus, como é cheia essa praia, né? Não é à toa, né? A peste é sensacional, é linda. Então, todo mundo quer ver. Tem muito mais espaço vazio ali perto de ar, perto de barco, né? O pessoal quer ficar mais aqui na frente. Tem muito brasileiro, muito brasileiro. Incrível como o brasileiro está em todos os lugares. Acho que se for no Cristo, lá no Bill, tem menos brasileiro do que aqui. Os passeios em geral ficam uma hora aqui, tá? Na verdade, o nosso, pelo horário que o capitão falou, deu uma hora e meia. Acho que eles deixam um pouquinho mais, assim, mas em média é uma hora, tá? Pra curtir a praia aqui. Vou deixar uma dica depois lá no site de como você pode ficar aqui na Navajo Beach por mais tempo que uma hora, tá bom? Então, pessoal, terminou o passeio. Sensacional mesmo essa praia de Navajo Beach. Realmente uma das mais lindas do mundo, né? O fato de ser tão cheia não apaga a beleza do local. Agora, o que dizer do passeio, né? A gente pagou 15 euros por pessoa, acho que eu já falei, mas acabei de ver uma mulher falando pra um casal e faria por 25, duas pessoas. Então, aqui parece que cabe a choradinha brasileira, hein? É, detalhe. Não chegue lá na Navajo Beach antes das 11h30, vai, 11h30. A gente chegou 10h30, tava ainda muita sombra, né? Eu já tinha lido alguma coisa na internet, mas chegou aqui e eu não lembrava o horário. Então, o sol ainda não tinha ultrapassado a barreira ali pra pegar o sol na água. Então, tava assim até decepcionante, às 10h30 da manhã. Tinha só um pedacinho de sol, não dava pra ver o azul da água, sabe? Então, aí, acorda um pouquinho mais tarde e pega aí um passeio pra chegar lá pelo menos 11h30. Antes disso, não. 11h30 foi o horário que o sol já tava pegando em toda a praia, apareceu aquele azul sensacional. E aí, a gente foi, voltou. Tem também a paradinha nas Blue Caves, né? Vocês viram. Olha, muito rápida a parada. Falaram aqui que era 20 minutos, mas chegou lá só 10 minutos. São várias, tem várias Blue Caves, assim, num espaço ali na beirada do mar, sabe? Tanto que tem passeios só pras Blue Caves, eu ouvi o pessoal ali comentando. E outro detalhe, se possível, venha, tem vários tipos de barcos. Nosso barco não era grande, mas ele também não era pequeno o suficiente pra entrar dentro das cavernas. A gente viu vários barcos menores que entravam nas cavernas. Eu acho que esses menorzinhos são só privativos. Se você tiver uma graninha a mais, vem aqui, também não tenho como indicar uma empresa, mas, na verdade, acho que todas tem vários tipos de barcos, vários tipos de passeios. Vem e se informa, se você tiver interesse mesmo em entrar dentro das cavernas, que deve ser muito legal, fala que você quer um barco pequeno pra entrar nas cavernas, não sei se são os passeios só pras cavernas, então você pode se informar nisso aí, tá? E agora a gente dá uma paradinha, só falando que esse local aqui que saem os passeios pra Navajo Beach é o porto chamado Agios Nicolaus, tá? É o mesmo porto que a gente chegou de Quefalônia, o mesmo porto. Pertinho aqui do Litz Boutique Hotel, já mostrei pra vocês. Fica aqui no Litz, vai vir aqui, ó, cinco minutinhos pra esse porto. A gente comeu ali uma coisinha, um crepezinho, eu comi outro Pitagiros, comi muito Pitagiros, tem uns lugares bem econômicos aqui. E agora a gente vai pro Mirante. Mirante também é a mesma ideia do tempo, tá? Mirante, eu ouvi falar aí que é a partir do meio-dia. A gente tá indo pro Mirante agora, aqui perto também. Olha aí, pessoal, quando você chegar aqui no Mirante da Navajo Beach, você vai chegar aí já, nessa filhinha, provavelmente. Mas não fica aí, não. Vem pra direita, tem uma trilha, e aí você vai lá até aquela ponta, você dá uns 20 minutinhos de trilha. Aí você vai ver de frente a praia. E não tem nem muito o que falar, né, gente, lá do Mirante da Navajo Beach. Aquela coisa linda, tremenda, aquele azul maravilhoso. É de carro, dá uns 20 minutinhos lá do porto, de Agus Nicolaus, né? Que é da onde saem os passeios pra você visitar a pé por baixo, né? Tem que tomar muito cuidado, porque não tem muita proteção, né, ali, né? Não tem nenhuma proteção, na verdade, mas é isso. Com certeza, eu acho que é um dos lugares, é o lugar aqui mais indispensável da ilha, né? A Navajo é por cima e por baixo. Pra quem não sabe nada, tá? Por cima, que é o Mirante, você tem que ir por conta própria, tá? Vai de carro, tem estacionamento grátis. Agora, por baixo, né, que a gente foi também de manhã, já falei 15 euros por pessoa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Em seguida, daqui a pouco, você pede Max Gialos. Acho que é isso. Aqui no restaurante L'Esprit, que fica aqui no mesmo portinho, que saem os passeios pra Navajo Beach. Esse restaurante tem show gregos, tá? Não são muitos, muitos, assim, os restaurantes que têm esse show, esse tempo. Ele acontece às terças e sextas, sem reservar, pelo menos, de manhã, assim, no mesmo dia. Reservou hoje cedo. E esses shows gregos, né, são muito tradicionais, né? Bom, vocês viram aí um pouquinho da noite grega do La História. Como a gente não assistiu nenhum outro show grego ao vivo, a gente não tem muito com o que comparar. A comida em si, eu achei bem mais ou menos. Mas é interessante pela experiência. Então, existem várias coreografias, algumas pausas, eles pegam o pessoal, põem pra dançar lá no meio. Agora, eu tava tendo uma quebração de prato, com fogo. Então, assim, pelo contexto geral, achei bem legal pra gente, que é turista, nunca viu, pra conhecer um pouco da cultura deles. Viria mais assim, até porque a gente não paga nada por isso, pagamos só pelos pratos. Então, vale a pena. E falando em não pagar nada, aí na sua direita, Vini, tem uma plaquinha aí, ó. Isso é algo difícil encontrar nas praias, né? É algo difícil. Aqui nessa praia de St. Nicholas, tem uma área com free sunbeds, ou seja, espreguiçadeiras de graça. A gente falou pra vocês que em todo lugar que a gente vai, é 8 euros, 9 euros. Lá em Míkonos, até 150 euros a gente achou. Aqui em St. Nicholas, olha que maravilha, de graça. Só você chegar cedo, guardar a sua e aproveitar o dia inteiro aqui na praia, que é muito bonito, por sinal. Hoje viemos aqui pro sul da ilha, na região chamada Laganas, que é uma região também bem cheia de hotéis, de comércio. É uma região também que você pode se hospedar. Até porque tem algumas atrações também aqui no sul da ilha, como, por exemplo, as que a gente pretende hoje. Camille Island, Caribbean, Maratonisse, só coisa linda, vocês vão ver. E o trajeto lá do norte, pra cá, deu uma hora. Acho que nem isso. Facinho pelo Google Maps, Waze, estradas boas, bem tranquilo. E o trajeto lá do norte, pra cá, deu uma hora. E o trajeto lá do norte, pra cá, deu uma hora. Esse foi o meu passeio três em um, né? Vocês virem um pouquinho de como funciona. Eu vi muitas pessoas pagando 20 euros por pessoa. No Instagram, pelos sites aí que eu pesquisei antes. Eu acho que deve ser pelo centro de Laganas, não sei. Mas aqui, se você vier aqui, coloca no seu Waze, ou Google Maps, ou se informa. Tenta chegar aqui na Camille Island, que é essa ilhazinha pequenininha, que é uma pontezinha. Inclusive, tá fechada. Já vi que teve tempos abertos ali, o pessoal podia ir lá. Eu acho que agora tá aberto só pra evento corporativo. Enfim, se você vier aqui, tem acho que são duas agências, né? Dois quiosques. Aqui, 15 euros por pessoa, esse passeio três em um. Mas assim, tem várias opções de passeios. Tipo, você pode, é legal aqui que você não precisa de licença. Você pode alugar um bar que você mesmo, sua mulher, seu camarada, e sozinhos mesmo, dirigindo ali. Eu acho que deve ser meio intuitivo. Eu vi, tipo, tinha umas meninas assim, tudo doidonas, alugaram um barquinho, pararam na ilha, depois no mozinho eu nem saí. É um orgulho muito louco. Mas dá também pra você alugar por conta, dá pra alugar com um barqueiro. Tem várias opções, assim, de passeio. Dando uma voltinha agora aqui pro Izaquintos Town, que acho que é a principal cidadezinha aqui do Izaquintos, mais cheia de hotéis, de lojinhas, de comércios. Mesmo sendo assim, a área de porto e tal, tem o Mar Azul, rapaz, bonito pra caramba. Vamos rodar esse lado de Izaquintos agora. E é isso aí, pessoal. Acabou o Izaquintos, já estamos aqui no Izaquintos de Atenas, já estamos indo embora pra São Paulo. A gente veio Izaquintos pra Izaquintos com a combinação ferro e ônibus, tá? Você compra na rodoviária mesmo. Deu 37 euros por pessoa no total. Aí a gente pegou um ônibus às duas e meia da tarde, aí pegou o ônibus, em dez minutos você chega no ferro e Izaquintos, atravessa o ferro e o ônibus vai no ferro, chegando lá do outro lado, no porto de Quiline, aí você vem de ônibus, são umas cinco horas. Enfim, no total, dá umas seis horas e meia. E agora estamos indo embora, né, gente? Que tristeza. É aquele momento que dá aquela dor no peito, né, de sair embora. Izaquintos foi a última das quatro ilhas que a gente visitou aqui na Grécia. A gente conversou por Santorini, o Micronos que falou, né, Izaquintos. E se você não viu os outros vídeos, clica aqui em cima pra ver. Vê os quatro e aí decide quais ilhas você quer ver, vem nas quatro se possível, tá? E, na verdade, tem muitas ilhas, você pode incluir outras, como, por exemplo, o Milos, que é outra ilha que eu queria ter ido, mas não deu tempo. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima viagem.